Vocês estão de deboche com a minha cara? Vocês estão de brincadeira, gente? Como é que esse canal aqui funciona? Eu entro terça-feira ou não sei se tem vídeo? Quinta-feira ou não sei se tem vídeo? Sexta-feira, aí eu não sei, gente. A gente tem que resolver isso agora, tá? Eu só saio dessa reunião quando todo mundo aqui entender como é que esse canal funciona. Nossa, o que eu gosto dele são aqueles vídeos que ele tá na rede falando de signos. Gente, na rede, em casa, nossa, que delícia, hein? Por mim, podia ser só esse, entendeu? Assim, só me incomoda muito que ele fala que o Taurino só come. Gente, falta de criatividade. Adoro, aliás, gente. Já tava aqui enquanto vocês estavam falando, anotando vários temas, porque eu acho que a gente podia dar uma bombada, entendeu? Pra galera gostar. A gente podia gravar na praia, a gente podia gravar cegos no Oscar. No carnaval é ótimo, a galera ama carnaval. Você acha que a galera não vai gostar de carnaval, gente? Então a gente podia ainda fazer o quê? Chamar umas pessoas famosas, entendeu? Pra fazer uma participação especial, tipo a minha mãe. Gente, mamãe tá aqui com a gente hoje e tem ideias maravilhosas. Eu tava ali atrás me contando, então depois vocês podem perguntar pra ela, né? E assim, além de ser essa pessoa incrível que vocês conhecem, mamãe ainda é uma ótima atriz. Pode participar de vários vídeos, né mãe? Tá, né? Só queria apontar uma coisa, assim. Essa senhora aparece bem de vez em nunca, né gente? Porque... Quem é que é o verdadeiro protagonista dos vídeos? Eu, né? E ainda bem que sou eu, porque sou um ótimo ator. Aliás, sou tão bom ator que a galera até acha que eu sou astrólogo. Você acredita? O que não dá pra entender é como é que com tanta gente aqui no YouTube, ó... Instagram só tem 80 mil seguidores, gente. Como é que pode? Aliás, se você não me segue no Instagram, vai lá. Arroba Vitor de Castro. Mas voltando ao assunto, eu acho importante que agora a gente organize tudo, porque eu já tô ficando um pouco confuso. Então, olha só. Nós temos nesse canal dois tipos de vídeos. Nós temos os vídeos que ele faz na rede, falando sobre signos, e temos os vídeos de cena de signos. Então, eu preparei aqui um formulário, vou pedir pra vocês irem passando adiante, obrigado. E preencham, de caneta preta, de preferência, pra que a gente possa escolher finalmente que tipo de vídeo a gente vai levar pra frente. Ai, ótimo. Já vou preenchendo aqui. Preencha aí o seu também, ó. Mas a gente tem que tomar essa decisão agora? Sim. Ai, muito difícil, né? Porque os dois tipos de vídeos são tão diferentes, um deles é escrito por uma estrola muito mais profunda, agora os vídeos de cena, o povo ama, imagina? E se a gente não tomasse essa decisão agora? Assim, só uma ideia, tá? E se a gente, de repente, lançasse os dois vídeos? Um na terça, outro na quinta, e aí o povo escolhe o que é melhor. Olha, a Libriana tomando uma decisão. Que inovador. Tão inovador quanto ter um gay falando de astrologia. Aliás, vamos deixar claro que esse menino é gay, gente? É casado também, tá? Só pras bichas não querem dar ensino. Ah, e outra coisa. Essa mulher aqui, ó, nem é a mãe dele de verdade. É uma atriz. Chama Cleusa Pereira. Ai, como se fosse. Ai, meu bebezinho. Ai, gente, desculpa. É que eu tava assistindo um vídeo aqui maravilhoso. Vocês já assistiram? A noiva de cada signo. Ai, achei lá na playlist do canal. Tem tanta coisa boa lá. Olha isso! O menino tá a cara da Fernanda Torres. Você já assistiu? É claro, eu trabalho aqui. Bom, vamos fechar então. Na terça-feira, às 11 da manhã, nós vamos postar um vídeo dele na rede. Na quinta-feira, às 11 da manhã, vão ser os vídeos de cena de siglos. E eu ainda postaria no sábado um making-off pra que todo mundo veja o trabalho que dá pra fazer esse canal. E também assim, YouTube dá mais dinheiro pra gente poder produzir mais. Pro YouTube dá mais dinheiro, a gente produzir mais. Pro YouTube dá mais dinheiro, a gente produzir mais. Todos concordam? Ah, obrigado. Antes de eu dizer se eu concordo ou não concordo, só queria apontar uma coisa que eu tava pensando aqui. Que assim, signos é uma coisa tão 2015, vocês não acham? Ai, tanta gente já fez, já falou, um assunto batido. O inferno astral faz isso há quantos anos já, entendeu? Acho que a gente podia renovar, a gente podia fazer mais que isso, entendeu? Você não acha? Eu acho que vai dar certo. Ai, tô sentindo, sabe? É a nossa hora. Vai ser igual o checkmate da Anitta. Todo mundo vai falar da gente. A gente vai ter até uma festa de um milhão de inscritos. E olha, eu arrisco a dizer que daqui a uns seis meses a gente vai poder até mandar o nome desse canal. Daqui a seis meses, não. Agora. É, mas se isso aqui não funcionar, ninguém vai poder dizer que eu não avisei, né? É, mas se isso aqui não vai poder dizer que eu não avisei.